Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas